Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Santana Agro, meu nome é Cleide Santana e bora para mais um vídeo gente, vídeo de hoje aqui ó, quero estar mostrando aqui para vocês as nuvilhas que estavam aí no semi-confinamento, tem um vídeo aí no canal que a gente fez no dia que elas entrou aí no protocolo e hoje vou estar passando para vocês o peso de saída, o GMD delas e o ramaneio, que ela deu no gancho aí, vamos ver se deu bom ou ruim pessoal, então bora para o vídeo, aí pessoal já estamos aqui com o peso de entrada dela, não sei se vocês lembram, foram pesados, 25 nuvilhas, 5 nuvilhas não foram pesados, mas a gente fazendo os cálculos lá, ficou em torno de 340 kg o peso de entrada, está no vídeo anterior aí, e o peso de saída dela hoje a gente pesou 383 kg, dias de coxo 49 dias, teve um ganho médio diário aí de 1,139 kg, GMD muito bom, e o protocolo foi em torno de 3 kg de ração por dia, agora vou mostrar aqui o ramaneio do frigorífico, então ramaneio do frigorífico pessoal, as nuvilhas foram comercializadas aí a 208 que passava China e 198 as que não dava no protocolo China, dessas 20 aí que está nesse ramaneio, duas nuvilhas não passou no protocolo China, mas as 18 passaram, elas tiveram aí pessoal, a qualidade carcaça mediana, que é uma qualidade muito boa, pesou aí 189,10 kg, e teve uma média de arrobas aí de 12,61 arrobas aí, no caso 12,6 arrobas né, essas 20 nuvilhas aí, ali na idade ali mesmo ali ó, vocês podem observar que 5 nuvilhas de 0 a 17 meses, 18 a 24 meses 11 nuvilhas, de 25 a 30 meses 2 nuvilhas, e somente 2 nuvilhas que eram mais eradas aí, que não passou no protocolo China, o preço médio ali comercializado pessoal, ficou em torno de 206 reais, agora vou mostrar aqui para vocês o outro ramaneio das 10 nuvilhas, foram 30 nuvilhas, esse ramaneio aqui, todas as 10 passaram no protocolo China, a qualidade foi a mesma, a mediana, qualidade muito boa, e essa aqui pesou mais maneira, ela pesou só 180,85 kg, a média aí de 12,06 arrobas, também tinha nuvilhas mais novas aqui pessoal, 0 a 17 meses 4 nuvilhas, 18 a 24 meses 5 nuvilhas, e de 25 a 30 meses 1 nuvilha, e o preço médio desse lote aqui, saiu a 207 reais, vírgula 25 centavos, essas nuvilhas aí que foram pagas mais baratas, mesmo passando no protocolo China pessoal, eu acho que foi por questão do peso, as nuvilhas ali de 10 a 12 arrobas, elas dão uma quebra no peso lá no valor, agora acima de 12 arrobas já paga normal, aí está elas aí pessoal, um dia antes aí, do embarque, vocês podem observar que elas ganharam bem peso, teve só umas 3 nuvilhas que estavam mais magras, durante o protocolo, o pasto aí como eu falei para vocês, no dia que eu coloquei, o pasto não estava muito bom, depois deu umas chuvas, o pasto começou a melhorar, só que esses verdes aí nesse pasto pessoal, é só o tal do capivara, que eu sempre falo aqui para vocês, aquele capim lá que não é capim manso, mas mesmo assim, elas tiveram um GMD muito bom, porque foi um GMD acima de 1 kg, comendo em torno de 3 kg de ração por dia, esse aí foi o dia que nós já estávamos embarcando, tocando elas lá para o corral, tinha uma vaquinha aí no meio, era aquela vaquinha da bezerrinha, que estava aí no meio, e a gente colocou ela para comer uma ração, até a vaca deu uma engordada boa, sobre a questão aí do rendimento de carcaça pessoal, eu estava esperando aí em torno de um 49,5%, ou até mesmo 50%, só lembrando que no vilha gente, o rendimento ele é bem baixo mesmo, fica em torno de 47% a 53%, para dar acima de 50%, o gado tem que ser muito top, top mesmo, e se a gente for calcular o rendimento que elas deu aí pessoal, deu um pouco mais de 48%, então foi muito baixo, a explicação é que talvez essas novilhas podem estar todas cheias, pelo fato de que tem os bois dos vizinhos, que pularam para os lotes delas aí, e acabou ficando o boi lá, não foi o boi nosso não, o boi da propriedade, que a gente tirou os bois dessas gadas, que já tem muito tempo, então possivelmente foi o boi de vizinho, que pulou lá e encheu a ela, por isso deu esse rendimento de carcaça aí muito baixo, que esse rendimento aí, ele poderia estar em torno aí de 49,5%, 50%, porque aí elas não iam quebrar nada, mas também não iam ganhar nada, aí ia ficar muito bom. Sobre a questão de tratar de novilhas, eu particularmente, eu vou preferir tratar mais de boi, porque justamente por causa dessa questão do rendimento de carcaça, o boi ele acaba te dando um pouquinho mais de lucro, porque ele te dá rendimento de carcaça, por mais que ele te dê ali 53, 52,5%, até mesmo 53,5%, já ajuda demais, viu pessoal? Então a diferença do gado-fema, essa questão aí do rendimento de carcaça, mas se você for tratar aí no protêico energético, no máximo 0,5%, 0,3%, vai bem também. Então é isso galera, ficando por aqui, obrigado aí, se tiver mais alguma coisa, vocês precisam esclarecer aí, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês. até o próximo vídeo.